Um guarda, um guarda Um guarda Um guarda Você tem o medo dela Você lembra que ela vai querer Isso, isso, isso Isso, isso Agora é só segurar Pega, pega Pega cara Vai, vai, vai Vai bater, vai bater Bora, bora, bora Para pegar, cara Vai bater Mantenha, mantém Mantém, mantém, mantém Mantém, não arruma, só ajuda Pessoal Tua a gente está bom aí Vamos pegar esse lado Vamos pegar Vamos pegar Vai pegar, vai pegar Boa Vai Boa!